Uma funcionária pública foi atropelada por um ônibus do transporte escolar na região de Manhoaçu. O acidente foi registrado na manhã desta terça-feira no distrito de Dom Correia. O Lucas vai contar. Mas Lucas, o que aconteceu, hein? Ô Nico, Dom Correia, o distrito de Manhoaçu, foi onde ocorreu este acidente com a servidora que foi atropelada pelo ônibus. O ônibus ainda bateu no muro da escola estadual Manuel Agostinho Ferreira. A servidora foi socorrida pelo serviço de atendimento móvel de urgência, com suspeita de fratura e ainda sentindo dores fortes no peito. A fiscalização dos veículos, a superintendência de ensino, regional de ensino e também a fiscalização da polícia civil, aliás, a perícia da polícia civil, estiveram no local para estar sabendo, entendendo o que aconteceu, qual foi a dinâmica do acidente, mas até o momento as causas do acidente ainda são desconhecidas. Tanto a fiscalização de veículos da prefeitura de Manhoaçu, quanto a superintendência, disseram estar prestando os atendimentos à servidora, disseram prestar o apoio necessário à servidora, para que também uma perícia fosse instaurada para saber as causas do acidente. Contaram ainda que o ônibus é novo, ele tem poucos quilômetros de rodagem e tem manutenção em dia. Essa foi o dizer da fiscalização de veículos da prefeitura de Manhoaçu. Agora cabe identificar o que causou este acidente. As aulas, inclusive, da escola estadual foram suspensas para que pudessem ser vistas à unidade escolar, porque por causa do ônibus ter colidido ali, batido com a parede, pode ter causado algum dano à estrutura. A gente deseja melhoras à servidora no tratamento, agora que ela está hospitalizada por causa do acidente, e fica aqui o registro. Nico, eu volto com você. Obrigado, Lucas. Melhoras para ela lá, a pancada de um ônibus, ser atropelado por um ônibus. E, coincidentemente, um ônibus escolar, que é um ônibus também, que é um carro que dá a bem do serviço público. Meu Deus do céu. A pessoa sai de casa de manhã assim, né, rapaz? Eu vou trabalhar, ou eu vou para a escola, ninguém tem ideia do que pode acontecer, né? As coisas são muito estranhas. Nossa, esse dente é daqui para ali.